Selina Texas é uma das membras fundadoras da Penguin Logistics, e além disso a mesma é uma das últimas membras da família mafiosa Texas da Siracusa. Ela é extremamente habilidosa em combate individual e uma importante companheira para os membros da ilha Hodes. Há muito tempo a mesma cortou seus laços com a máfia, tornando-se uma loba solitária para todos os outros siracusianos, e assim iniciando sua nova vida bem longe da máfia. Texas é uma das várias personagens de Ark Knights, e por sinal a mesma é minha personagem favorita na obra. Aparecendo pouco, mas ainda assim aparecendo dentro do anime de Ark Knights, a mesma acabou criando grande curiosidade em muitas pessoas que a viram. E hoje para aumentar um pouco mais seu conhecimento sobre a mesma, eu vim aqui com o vídeo de hoje para trazer 10 fatos que com certeza você não sabia sobre Texas. Por isso se vocês querem conhecer um pouco mais da minha belíssima waifu, pega seu cafezinho, senta aqui comigo, e bora que o vídeo tá começando. Começando com o primeiro fato, o Texas é somente minha, então foi mal, chegaram tarde, podem ir atrás da próxima. Agora falando sério, embora a parte dela ser minha waifu também seja. Selina Texas tem as características do agora extinto lobo do Texas, uma espécie de lobo cinzento real, mas que atualmente se encontra extinto. Notavelmente isso dá a ela características marcantes como um tom mais escuro do que quando comparado a outros lupos, e quando notamos o tom mais avermelhado em sua arte Elite 2. Embora poucos saibam, o verdadeiro nome de Texas é Selinia Texas. O mesmo parece ser uma referência à cidade Selina no estado americano do Texas. Mas até o momento nenhum desenvolvedor confirmou nada. Texas é sempre vista com um palito de chocolate Poké em sua boca, mas aparentemente a ideia original é que fosse um cigarro. Mas devido ao fumo em público ter sido proibido na China na época de lançamento de Arknights, o cigarro acabou sendo modificado para o bastão de Poké. Dentro de Arknights, é possível escutar os áudios de Texas em sua língua nativa, que é o italiano. O mesmo vale para Laplande e os outros membros da Siracusa. Uma vez que todos os membros da Siracusa tem como terra natal a Itália. Embora a ideia original fosse que Texas utilizasse cigarro e apenas por causa da lei que houve a substituição, a substituição em si acabou ganhando importância dentro do enredo. Pois agora o mesmo é utilizado como pista visual para sugerir a mudança na personalidade de Texas. Em uma de suas skins que mostra como a mesma era no passado, ela é vista ainda utilizando o cigarro. E agora dentro da história é contado que a mesma parou de fumar cigarro e começou a comer os palitos de Poké depois que saiu da máfia. Mostrando que a mesma não tem a personalidade sombria de antigamente e agora tem uma muito mais tranquila. Na CGI do evento de Siracusa, onde aparece Texas em sua versão Texas T Homem Mertosa, A mesma aparece tocando violoncelo, mostrando que a mesma possui habilidades para tocar o instrumento. Dentro de Arknights existe um chip da comunidade entre Selenia Texas e Laplande. E o mesmo se originou do fato de Laplande ser completamente obcecada por Texas. A mesma mostra não gostar do estado que ela está agora e deseja que ela volte a ser como era antigamente. E também demonstra ser completamente obcecada em ter um confronto contra ela. Texas vem das infestidas de Laplande costuma apenas ignorar. E é por causa desse relacionamento complicado das duas que a comunidade acabou criando o chip. De acordo com os desenvolvedores do jogo, durante a transmissão ao vivo do primeiro aniversário de Arknights, Foi mostrado que Texas é a personagem 5 estrela mais comum a ser promovida a Elite 2 dentro do jogo. Foi o pai de Texas quem acabou iniciando o ataque de revolta contra a principal líder das famílias de Siracusa. Se ignora Cecília. Mas o único resultado que o mesmo alcançou foi a aniquilação completa de sua família. Restando somente Selinha Texas como o último adescedente da família. Ou seja, mais uma história triste para o mar de tristeza que é Arknights. Bom, mas era isso que eu queria trazer da minha best mafiosa. E espero que tenham curtido. Se curtiram e querem ver mais coisas de Arknights, não se esquece de se inscrever, deixar o like, comentar muito. E virar membro se puder, que vai estar ajudando demais. Mas era só isso mesmo, então valeu, falou, fui! E virar membro se puder, que vai estar ajudando demais.